Oi pessoal, tudo bem? Aqui estrada Itatiba-Valinhos, né? Tô indo de Itatiba para Valinhos, na estrada do Jiquitibá. Olha isso! Tá cheirando queimado. Olha isso aqui, gente. Se isso aqui não foi... Ah, mas é natureza. É? É mesmo? Olha a natureza aqui, ó. Enquanto aqui, ó, cortando toras de madeira. Olha isso aqui. Ô, Henrique Coyne! Isso aqui merece muita denúncia. É... Daqui a pouco eu vou. Não vou aí, porque eu tô muito cansado. Aqui, pra quem não conhece, é o grupo terrorista MST. Cadê? Só imagem de drones, tá? Que você vai conseguir captar. Aqui, ó, que queimou também, ó. Bom, nem precisa chamar os bombeiros, né? Porque definitivamente eles não servem pra nada. Quem não conhece... Aqui, ó. O grupo terrorista... Grupo terrorista... Invasor de terras... Que eu achei que eleger uma policial militar... Ia... É, também... Eleger um... O cheiro tá forte aqui. Né? Né? Em breve... Drone. Né? Pra mostrar esse... Crime ambiental. Né? Pra dizer o mínimo. Certo? Olha isso. Aqui também tá queimado. Vamos ver se eu consigo chegar. Tem um outro lugar queimado. Aqui, ó. Mais perto da... Jardim Varinhas também, ó. Área queimada, ó. Área queimada aqui também. E aí, Henrique Conte? É, porque eu não espero nada dos outros vireadores. Olha aqui, ó. Meu, mata verde... Não pega fogo. Tá? E isso é mata verde. Isso aqui foi um... Incêndio... Criminoso! Tá ok? É isso. Bora.